A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL 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 Alguém que tinha Muita coisa para contar E ele tinha a família constituída a recebe como sua esposa e tem a alegria de ter a comunicação que viráyesse jovem para essa transformação no planeta ele ficou tanto quanto descrente no começo. Mas essa descrença nada mais era do que a sua falta de fé. Mas chamado às conversas, pelo plano de Deus, me posicionado, e que ele era o responsável, e que ele iria cuidar desse transformador, desse revolucionário, ele aceita a tarefa e a acolhe em seu carinho, em seu amor, para ser sua esposa. Assim, nessa transformação dessa situação, há um recenseamento no local onde morava, e eles buscam hospedaria. E lá, se foi em Belém, se foi em outra cidade, não importa. O que importa é que esse jovem veio nascer em uma jedoura, um lugar onde os animais estavam, um estábulo, e ali ele, Maria dá a luz a esse jovem, e nesse momento ele vem entre os animais, entre a pureza e a simplicidade. Não procurou os castelos, não procurou nada que fosse diferente, mas ele procurou a simplicidade. É esse Jesus que nós vamos falar dele. É esse Jesus que se identifica com os animais. É esse Jesus que se identifica com cada um de nós, porque ele disse, vós, meus irmãos. Então, nós somos irmãos de Jesus. Aqui, já Jesus, um pouco crescido, com 12 anos de idade, ele era diferente. Ele tinha algo que não era visto pelos outros como uma pessoa normal, impredestinado. Jesus, quando, com 12 anos de idade, está sentado à beira das escadarias do sinério, do templo, e quando lá está, o que acontece? Todo mundo se reúne em torno dele. Sua mãe e seu pai estavam com ele e saem e ele fica lá esperando a pregação. continua pregando para as pessoas. Determinado instante. Acontece uma coisa inusitada. Seu pai e sua mãe estão a bastante longe onde Jesus está. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Quando voltam. Ele está agora pregando para algumas pessoas na escadaria lá do templo. E o que é mais interessante? Ele já pregava como gente grande, como alguém que tivesse grandes conhecimentos e tinha o seu passado e agora que estava florando, porque ele, um transformador. Jesus, quando é questionado por sua mãe e ela lhe diz, Jesus, por que você faz isso com a gente? Por que você não sabia que a gente estava preocupado, rapaz? Onde é que você está, uma criatura? Ele está aí e olha para ela e diz, Maria, eu estava tomando conta das coisas de meu pai. E Maria olha e diz, seu pai, José Carpinteiro, as cordas dele não estão aqui não, meu filho. Não entendeu a grandiosidade do que ele estava falando. e naquele instante ele segue obediente e vai com ela e com toda a sua família, no caso, o seu pai, né? E agora se dirige para a cidade onde morava. Jesus cresce e ao 30 ano de idade começa a sua vida de pregação, a iniciar o seu evangelho, a qual ele veio para o planeta. Jesus veio ao planeta no sentido de transformar o que estava sem identificação. Nós vivíamos aqui num planeta sem saber o que éramos, sem saber que tipo de atitude nós podíamos fazer, o que era certo, o que era errado, como era, como não era. Tinha os livros de Moisés, os cinco livros, mas nada representava de mais real do que leis extremamente arcaicas e leis vingativas. Jesus vem numa modificação para criar um novo movimento, a nova realidade de vida. E essa nova realidade de vida Jesus começa transformando quando vai buscar um primo seu de nome João Batista, que era um revolucionário, que veio antes para fazer a preparação do caminho para receber o mestre. E lá quando João Batista está a fazer o batismo a algumas pessoas, ele se encontra, Jesus encontra-se com ele. E João, no primeiro momento, por ser um vidente, um clarividente, um profeta, ele vai e se identifica e diz, não posso sequer amarrar as tuas altercadas, Senhor. Como mais posso eu dizer a ti ainda que tenho que batizar-te? Isso não pode acontecer. E o mais interessante que Jesus diz, não, mas tem que ser feito, porque existe uma referência nos livros antigos das quais eu tenho que hoje refareendar. Tu tens que me batizar. E Jesus é batizado. João o batiza muito a contra gosto e, no primeiro momento, ele chama dois de seus apóstolos mais chegados e diz, sigam a esse Senhor. Ele é o mestre dos mestres. Ele é Davi. E assim, aqueles dois seguem e vão ter a noite com Jesus. E Jesus começa a escolher o povo que vai ficar com ele. São doze homens. Doze apóstolos que foram organizados e escolhidos no plano espiritual a muito critério. Cada um tinha um temperamento, cada um tinha uma qualidade, cada um tinha uma certeza, um compromisso. E aí é onde Jesus escolhe essas pessoas. Mas o mais interessante é que Jesus, no primeiro momento, falando com sua mãe, e sua mãe o convida para ir para uma festa. E essa festa, Jesus estava convidado. Mas nesse primeiro momento, ele convida outros apóstolos. No primeiro instante, ele convida a André, Simão. E quando estava, e também Felipe se encontra com eles, e Natanael, segundo João, e Benjamim, segundo Mateus. Então, a gente pode ficar convocando os dois no nome, não importa. Natanael foi João quem colocou esse nome nele. E nesse instante, os apóstolos vão com Jesus. E quando vão ao encontro, dessa festa, e primeiro dia, né, que estavam a se reunir com Jesus, vocês imaginem, no primeiro dia que estavam ao serviço do Cristo. Primeiro dia que estavam a encontrar com o trabalho que iriam enfrentar pela frente. E lá está Jesus levando o pessoal para uma festa. E estava na festa, todo mundo festejando. Imaginam, como vocês devem imaginar também, o que é que Jesus devia estar dizendo? No primeiro dia, uma festa. O que é que vai ser no segundo, né? E os apóstolos ficavam com o que ela imaginava, né? Se o primeiro dia é uma festa, daqui para a frente é só festa, né? O negócio é só brincadeira, vai ser uma coisa de muita alegria. E alguém bastante importante na festa, porque ela que estava coordenando, e chega até Jesus, em uma transformação, e diz a ele, Jesus, faltou vinho. E Jesus diz, peraí, o que eu tenho a ver com isso? Não, eu só não estava comunicando, nada demais. Eu só estou avisando, faltou vinho. Aí Jesus diz, mulher, eu não posso. Ou chamou mulher, ou chamou Maria, ele dizia, nunca chamou o povo, mamãe, não chamava. Então, nesse instante, ele vai e diz, ainda não estou pronto para começar a tarefa. Ele diz, não, não, deixa quieto, deixa quieto. Eu só comuniquei que faltou vinho. Vai todo mundo ficar falando mal, né? Porque a gente vai para uma festa, ele chegou na festa, faltou o salvadinho, faltou o bolo, faltou qualquer coisa. Todo mundo, vixe, o negócio está ruim. Começa a confusão, né? Imagine, lá na Arábia, né? Que é mais um pouco mais complicado do que nós aqui. Para vocês terem ideia, a festa lá começa de manhã cedo, na 8 horas da madrugada, né? Todo mundo começa logo por ali, nos comos e breves, e vai, passa meio dia, passa duas da tarde, passa três, passa cinco, passa oito, oito da noite, passa dez, passa meia noite, e no dia seguinte, a festa dura de dois, três dias. Tem festa que chega a durar uma semana. A Marábia, para vocês entenderem como é o negócio, né? Então, naquele instante, já era o terceiro dia de festa. E a moçada já tinha tomado todos que tinham direito, né? Mas, na beirada de terminar a festa, faltou o bolo. E Jesus, se ele deixasse de fazer, uma comunicação que sua mãe falou, quase que com pedido de misericórdia para ele, faltou o vinho, aí você disse, está na hora de começar o negócio, né? Então, Jesus olhou para ela e disse, está bom. Não era agora, né? Mas, não posso fazer nada, né? E chama os servissais, ela chama os servissais, que era a que estava coordenando a festa, e nesse instante, ele disse, passa tudo o que ele nos ordenava. E os empregados vêm, e Jesus disse, enxam esses vasilhames com água. Se nós imaginarmos esses vasilhames, que deveriam ser enchidos, não era ali do lado, né? Era pegar uma torneira e colocar. Naquela época, não existia água potável. E a água potável deveria ficar distante, aproximadamente, entre 300 a 500 metros da casa aonde se realizava a festa. Ou, de qualquer casa, que tinha-se algum poder financeiro, ou tanque, no caso, o poço, era colocado a 300 metros, um mínimo de distância. Vamos dizer que esse poço estivesse a 300 metros de distância, um mínimo. Então, esses servissais andaram com esses vasilhames grandes, que tinham entre 80 e 100 litros cada um, de pedra. Foram levados até lá, depois trazidos de volta. E quando vão chegando, Jesus entrega diretamente lá para o organizador central da festa. Quando eu começo a tomar o vinho, e começo a ver, e disse, como é importante esse vinho, que foi o primeiro vinho, o último vinho, e é o mais gostoso, o mais saboroso. Jesus começa a sua tarefa de transformar. Ele começa atendendo um pedido de sua mãe. Por que essa situação? Porque ele mostra a todos nós o quanto uma mãe e um pai são importantes em nossas vidas. Às vezes a gente diz, a mãe pediu, mas eu nem vou fazer, ela nem disse como era. Ela só comunicou a Jesus, e Jesus já entendeu. Assim nós entendemos muitas das vezes, quando uma mãe chega e diz, meu filho, se meta com essa menina. Ela é perigosa. Ah, a mãe sabe nada. E quando uma mãe chega para uma filha de minha filha, esse rapaz, parece que ele tem alguma coisa mais do que você está imaginando. Mamãe, são os olhos da senhora, de jararaca perversa. E as mães ficam assim, daqui a pouco, mas mãe, se ela estava certa, não presta, é coisa ruim. Realmente, mãe sabe o que faz, pai também. Quando é participante, quando está na ativa, quando não, acaba uma coisa complicando muito mais, porque o pai sai de casa, faz que a história não participar, a mãe também não está nem aí para ninguém, e ele vai aprender com quem? Com o traficante, vai aprender com os malismos da rua, com os ladrões, com os marginais, e assim cria o problema. Mas se é um filho que é tratado, é cuidado e amado, ele verdadeiramente obedece a mãe e obedece o pai. Posteriormente, nós temos um filho. Tanto a mãe como o pai tem um filho. Se cuida, se ela tem. Se não tem, é porque não cuidou. E aqui está a festa, quando, nesse instante, está todo mundo festejando e achando a alegria de comemorar aquele derradeiro vinho, que nada mais é do que o vinho mais saboroso da festa. Continua todo mundo achando graça, e Jesus, a lei, olhando, vendo a coisa acontecer. Mas uma das coisas mais importantes que nós temos, nesse instante, é entender qual a função de Jesus. Ela é de mostrar para nós os seus ensinamentos, o ensinamento do bem, o que se representar frente a esse amor, frente a essa compreensão. Esse jovem que aí se encontra, Jesus, Tracer, e José de Arimatea, somente o apóstolo João, relata essa passagem. Esse jovem teve uma compreensão, e para nós o Espírito é extremamente importante, essa explicação, porque Jesus fala para ele de que é preciso nascer de novo. Esse nascer de novo seria a transformação pessoal e também renascer nessa situação de vir novamente em uma nova reencarnação. Já que se não pudermos utilizar esse instante como o momento de nós nos transformarmos, vamos ter que vir novamente em uma outra transformação através de uma nova reencarnação. É o processo que muitos de nós dizem eu não tenho mais jeito de mudar. Todos nós temos. Todos nós temos uma condição de mudar, de se modificar, de fazer diferente. Mas nós não temos coragem às vezes. Nós ficamos inérte, ficamos naquela de eu vou deixar para amanhã, depois deixar para amanhã, e quando depois a gente está no leite de morte, aí diz, não deu mais, acabou. E acabou o que? Acabou que não deu mais certo, e você vai passar para a reencarnação seguinte, agora tendo que renascer novamente. Então, Nicodemus entra nessa história e Jesus foi ter com ele altas horas da noite. E o único apóstolo que deve ter participado dessa história foi João, que conta com toda a sabedoria. A informação, nenhum dos outros apóstolos relata essa situação. E onde Jesus coloca-se muito positivamente para esse senhor, que era príncipe, ele fazia parte do sinério, conhecedor profundo das leis, e vai ter com Jesus. É citado o seu nome, posteriormente, no Evangelho, após o desencarno de Jesus. Onde a Arimatéia participa, levando alguns adornos, para que pudesse ser feito o sepultamento de Jesus. É uma pessoa importantíssima na transformação e na colocação de que a nossa vida não encerra por aqui, que é a vida posterior. Jesus coloca isso com muita propriedade no Evangelho. E aqui a gente coloca, nós temos que nascer de novo, sair da casca do ovo, sair dessa roupagem velha. Então aqui eu coloquei uma moça se despindo das coisas ruins que ela possuía e colocando aqui uma situação onde aquela mulher velha estava caindo, saindo, e agora entrando uma pessoa nova. E a pergunta é, nós hoje estamos fazendo alguma coisa por nós? Será que nós temos a certeza que podemos renascer? Será que nós podemos nos transformar? Ou será que nós nascemos para ser essa criatura que somos, imperfeita, injusta, incrédula, complicada? Ou será que eu posso me modificar? Será que eu posso construir uma nova vida dentro de mim? será que eu posso despertar através desse amor? Será que eu posso dizer o quanto Jesus me ama e eu passar a acreditar nisso e começar a tirar o lado ruim de dentro de mim? Será que eu posso verdadeiramente tirar essa pele como essa jovem está dizendo? Eu tenho que nascer de novo, eu tenho que me transformar pegando a roupa velha, jogando no lixo, tocando fogo e dizendo passado é passado, daqui para frente eu vou ser alguma coisa. Ou nós nos posicionamos com o que desejamos e queremos ou vamos continuar nessa prerrogativa de continuar passando, passando, passando e sem evoluir. É preciso que eu renasça hoje, amanhã e sempre. Renasça na minha fala, renasça na minha construção, renasça na minha forma de viver, viver com o outro, viver no encontro e no reencontro. Porque muitas das vezes nós nos reencontramos com as pessoas e pouco falamos sobre elas. Pouco passamos a entender de que naquele momento existe uma nova oportunidade de ser renascido uma nova coisa. Eu me recordo de que conheci algumas pessoas e conheci uma jovem e que pouco falávamos ou se falávamos, falávamos de alguma coisa. E por alguma coisa começamos a conversar sobre um assunto e passamos a ver que tínhamos muito mais assunto do que aquela pequena coisa. E fomos transformando esse assunto pequeno que parecia, como um aos dois, numa grande transformação. Então nós renascemos ali de uma oportunidade que foi o amor. Alguém estava sofrendo em algum lugar e nós se compadecemos desse sofrimento e juntos partilhamos esse grande amor. E assim, continuamos a falar sobre esse amor verdadeiro e transformamos essa continuidade em atos contínuos de amor, 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 amor e é onde chega a verdadeira luz. Se nós encontramos com alguém, temos que dizer para ele o quanto o amamos, o quanto queremos bem. É nessa atitude, nesse gesto, é nessa ação que a gente transforma. Porque às vezes a gente encontra uma oportunidade de evoluir e deixa para lá. Se você tem um filho, se você tem uma filha, se você tem uma pessoa que precisa de você, chegue junto. Abre seu coração. Muitas das vezes, em visita a hospitais, em Fortaleza tem a Santa Casa de Misericórdia, e quando em visita, certa vez, eu passei, olhei para uma senhora e disse, a senhora me permite dar um abraço? Ela olhou para mim e disse, por que não abraçou ainda? Eu olhei para ela e disse, porque eu estava encabulado. Ela falou isso, pode me abraçar. Aí eu abracei, ela começou a chorar. Chorou, chorou, aí olhou para mim e disse assim, se você não me abraça, eu ia fazer uma besteira assim que você saísse. Eu disse, como é que é? E ela foi e disse, eu ia me matar, filho. Você sabe que eu estou aqui esperando o dia para morrer. Eu vou desencarnar, ninguém vem visitar, muito pouco vem, uma ou outra dessas pessoas vem aqui, você hoje está aqui comigo. E eu pergunto, qual o sentido da minha vida aqui? Nenhum. Eu digo, Jesus tem sentido para a senhora. Se ele mantém a senhora aqui, é porque a senhora tem uma razão de ser. Mas esse abraço seu, meu filho, me deu energia. Eu vou dizer a você, eu não vou me matar. Pode ir para a sua casa em paz e que tenha certeza de que eu vou continuar a luta pela minha subsistência. Porque se esse Jesus que você prega, ele existe, e se ele me permite estar aqui como você disse que ele permite, é porque eu tenho alguma coisa para realizar ainda. E disse, tem. Se a senhora tem alguma coisa para realizar, a senhora tem que começar agora, já. E ela disse, por onde eu começo? Eu digo, por esse livro que eu deixei aqui na capiceira da senhora. O nome dele é Evangelho Segundo o Espiritismo. A senhora leia e quando a senhora for devagarinho degustando essa maravilha de alimento que é o Evangelho, a senhora vai ver a transformação que vai existir na senhora. E ela disse, meu filho, eu vou procurar ler o mais rápido possível esse livro. Eu digo, por quê? Porque se eu morrer daqui a dois dias, eu vou chegar no plano de Deus, já sabendo o Evangelho Segundo o Espiritismo. Eu digo, pois é, minha irmã. Quanto mais cedo a gente ler esse livro, mais cedo a gente consegue encontrar a paz que precisa, encontrar o amor que a gente está precisando. Assim, é preciso que a gente renasça de novo ao ler a codificação kardeciana. a ler os cinco livros que nos mostram como nós podemos nos transformar. Aqui mostra uma lição muito linda da vidência de Jesus. Essa jovem está indo buscar água em um poço. E nesse instante, ela é samaritana e os samaritanos não falavam com os judeus, ou os judeus não falavam samaritano. E Jesus olha para ela e diz, dai-me de beber. E ela olha para Jesus e diz, tu és judeu? Judeu não fala samaritano. E Jesus diz, dai-me de beber. Ela vai, pega e tira e entrega para ele a água. Nessa água que ela lhe dá, Jesus diz que ele é a água, que ele é a transformação. E com ele existe toda uma situação de que encontra a paz e a harmonia. E ela foi e disse, senhor, deixa eu beber dessa água que vai me transformar. E nesse instante, Jesus diz isso a ela e ele disse, vai buscar teu esposo. E ela usa uma coisa que hoje está muito difícil de acontecer, que é a verdade. E ela diz, senhor, eu não tenho esposo. E Jesus diz a ela, você já deixou cinco esposos. Ou matou, o abandonou, o largou, o trocou. Não importa. A Bíblia não diz nada disso. Diz apenas que ele relatou. E ela olha para ele, tu és profeta, porque tu adivinha o que está acontecendo comigo. E Jesus vai e diz a ela, que ela fala a verdade, porque o que estava com ela não estava casado com ela. Se era amante, se era confidente, se era qualquer situação, não importa. mas o que importa é que nesse instante ela recebe a transformação, ela recebe o dom da vida, ela recebe justamente a água que transforma, que é Jesus. E nesse entendimento, nesse colóquio, fica uma coisa muito linda, que os apóstolos chegam logo depois. Vem um mestre e entra conversando com a comade. que o negócio vai rolar, mas quando eles chegam perto vêem que o negócio não era uma conversa de namoro, nem de um galanteio para uma namorada, era um negócio mais pesado. Estava uma conversa de pé de orelha, mas uma coisa bem transformadora. Então os apóstolos ficam todos desanimados e tal. Então é esse amor que Jesus passa para nós. De que não precisa ser inimigo meu, como o samaritano era inimigo de chudeu. Pode ser quem quer que seja. A gente tem essa transformação. É esse amor que tem que acontecer. E aqui tem uma coisa interessantíssima. Tem um jovem que está em ferro. Chamam na Bíblia de endemoniado. Endemoniado nós sabemos hoje que nada mais é do que alguém que está possuído numa obsessão. essa obsessão através da possessão. E essa possessão ele está completamente possuído por um espírito extremamente atrasado. Nós diríamos um espírito trevoso das trevas, da escuridão, mas extremamente inteligente que utilizava esse jovem para fazer dele o que bem quisesse. e pode acontecer isso? Pode. Pode acontecer com quem? Com qualquer um de nós. A partir do momento que nós temos o trabalho da mediunidade desenvolvido em nós o espírito pode chegar a nós e começar uma transformação se a possão através das nossas ideias. Ele chega e começa a dizer oh vai faz isso faz aquilo faz aquilo e a gente começa a dizer não vou fazer não não vou fazer não não vou fazer não pode me livrar desse espírito e faz não isso só eu comendo meu lado mal eu também sou mauzinho aí faz e começa aí emenda uma cor na outra e daqui a pouco está tudo emendado só coisa ruim então nesse instante esse rapaz fica empraquecido porque a pessoa que é possuída a pessoa que possuiu o possuído entra em uma situação de magnetismo um com o outro e nessa situação um começa a sugar as energias do outro o desencarnado suga a energia do que está encarnado e nesse instante começa a haver um vampirismo nesse vampirismo essa pessoa fica enfraxida e aí o que está vampirizando no caso o espírito faz o que quer e me entende e lá está o criatura com as mãos no chão e os pés ungindo e fazendo coisas de um animal feroz realmente um espírito trevoso extremamente atrasado retrógrado ultrapassado e que está possuindo o rapaz por inteiro nesse instante Jesus vai e ordena quando Jesus chega sai Jesus não quero falar contigo não sai eu não quero é o espírito já sabia que Jesus estava lá e sabia da energia de Jesus sabia do poder sabia quem é Jesus aquele que transformaria toda a revolução daquele povo nesse instante Jesus apenas ordena sai do rapaz não vai demais o espírito se afasta e Jesus recebe o rapaz no braço Jesus ele nos mostra através do exemplo que cada um de nós pode curar quem quer eu vou até mais longe quando eu falo das mães que chegam e olham para as crianças que estão doentes enfermas e dizem meu filhinho ai Jesus olha pelo meu filhinho ai mamãe está ali e a mãe chega cura e depois ai ficou bom foi seu pedido merecimento pedi e obtereis batei e nos abrirá então nesse instante há uma condição de que quem pede recebe então Jesus nesse momento cura esse rapaz por que? porque tinha o poder transformador tem o poder transformador como cada um de nós tem só que ele espírito puro ele é ordenável e muitos de nós podem até ordenar mais na frente quando for o espírito puro precisamos até trabalhar essa situação é aí onde está a situação desse rapaz Jesus manda que o espírito saia daí o espírito saia e aí acontece essa transformação de Jesus acolhê-lo e acolhe como um demoniado para a região é um demoniado um possuído de espírito ele abraça beija cheira fica perto do cara o que acontece com esse rapaz? Jesus recebe todo mundo não é preciso ser alguém que estivesse em palácio alguém que estivesse bem vestido alguém que estivesse bem cheiroso não todo mundo Jesus abraçava qualquer um então é um ensinamento para que nós possamos abraçar todas as pessoas que encontraram pelo caminho podemos tratar bem todo mundo é esse Jesus é esse amor é esse carinho que ele quer passar para nós esse entendimento porque ele mestre dos mestres está ensinando a cada um de nós o que fazer aí nesse instante pai e filho agarrado vocês imaginam imagina o sofrimento de um pai desse imagina o sofrimento de uma mãe então é nesse instante que a gente vê o quanto é belo uma situação de amor em que alguém ajuda alguém quando a gente chega é ajudado por alguém então a gente vai para casa do espírito no sentido de que possa ser amado e quando é amado a gente se realiza mãe, pai filho parente todo mundo é transformado nesse instante e aqui uma nova passagem chega um grupo de pessoas a falar com Jesus pedindo também para o socorro e esse jovem que pede socorro aqui inicialmente é Jairo Jairo nada mais era do que um dos responsáveis pela sinagoga de Caparnaum e quando esse Jairo que mesmo organizava e recebia a ordem do sinério vai ter com Jesus se a gente se deparar que Jairo vai ter com Jesus mas Jesus não é inimigo do sinério é vocês já viram uma parada quando nós temos um filho doente ou uma filha doente quando tem uma filha doente ou um filho doente quem entra na parada primeiramente é a mãe a mãe vai lá socorre para assiste aí quando o negócio entra no desespero vem o pai porque o pai é aquele que fica só de de pavão bonitão só assistindo a coisa mas quando o negócio pega fogo agora leva problema para a mãe é problema para o pai ou é ou não é então é o pai que vai para o sacrifício mas vai para o sacrifício total então se a gente vê que Jairo está colocando o seu trabalho na sinagoga está colocando sua cabeça a prende porque ele poderia ser nesse instante crucificado poderia ser condenado e morto ali mesmo porque eles estavam desobedecendo o homem do sinério a quem ele era um dos corresponsáveis diretos e participavam de reuniões do sinério então Jairo chega a Jesus e diz cura minha filha aí Jesus olha para ele todo mundo volta e diz Jesus socorre porque o que acontece é que esse é o homem bom essa sinagoga que havia sido construída por um romano um centurião romano que morava nas redonteiras e que Jesus já havia curado também um de seus servos nesse instante Jairo chega pede Jesus e diz vamos à tua casa senhor vai coloca a mão em cima da minha filha toca minha filha e aí acabou você dizer é um pai pedindo não é uma mãe quando o pai pede eu estou dizendo que está no final é aqui pelo amor de Deus é socorro é ajuda nesse instante Jairo fala isso no instante ele vai só que quando estão no meio do caminho uma senhora pega Jesus uma senhora estava doente e ela disse se eu tocar em qualquer lugar da manta de Jesus no corpo dele no cabelo ou no corpo ou na roupa eu me transformo e fico curado esse é o momento em que Jesus mostra que nós podemos ficar curados só e acreditar nele então ele é mestre porque é mestre pegava na sinagoga ele é o que nos orienta como o ensinamento máximo porque se nós acreditamos em Jesus pensamos nele ele nos transforma então nesse instante essa senhora toca em Jesus e aí ele fica perguntando imediatamente ela fica curada e Jesus saiu o concordilinho foi o amor foi uma energia que foi direcionada para alguém e aí a senhora vai no meio da multidão de gente e ela vai se confessa que foi ela quem aconteceu então aí nesse momento Jesus fala com a senhora prostituto a fé te curou então nós temos o direito de nos curar todas as vezes que quisermos porque a nossa fé Jesus diz também temos o direito de curar e está ela agora rindo para as paredes achando graça porque quando alguém está transformado mas já eu estava desesperado vocês imaginem o pai no sufoco já foi chamado como pai a filha morrendo no meio do caminho a senhora ainda interrompe a conversa para o homem chega lá está morto a bichinha e aí Jairo trincovudente imagina trincovudente se beliscando para não dar os cocorotos na cabeça da criação uma mulher bonita dessa não dava para fazer isso e aí ela tinha sido um pouco pálida porque havia perdido muito sangue havia perdido muito sangue só muito bonita e naquele instante o que acontece eles continuam a caminhada e Jesus vai chegando na casa de Jairo como todo lugar tem fuxiqueiro não podia também deixar lá e Jairo era um homem bem visto ele tomou uma conta da sinagoga fazia as representações e lá se estava uma situação ímpar o chiqueiro chega a menina morreu deixa importunar o homem aí Jesus se abaixa chama Jairo na escondida ali baixou sentou se acalcorou e disse Jairo ela não está morta ela só está dormindo aí Jairo olha para ele e disse eu creio em ti senhor aí ele disse vamos entrar e quando ele dentro do quarto da meninazinha tinha bem vinte pessoas lá assistindo porque quando é miséria é assim tem uma coisa ruim a multidão está lá para assistir aí Jesus sai todo mundo aí disse Jairo bota todo mundo para fora fica só tudo tua esposa o Pedro o Tiago e naquele instante ficam os apostas e por que ele não chamou Tomé para ficar lá também Tomé era descrente não vai dar certo não ela tinha que estar morta já não vou acreditar nisso não é só descrente por que ele não chamou Nathanael mas é tódico não pode ser assim não vamos organizar tudo vai ter eles seriam vamos colocar no livro organizar então estaria o problema né porque ele não chamou Judas porque ele sabia que Judas ia ser a pessoa que iria traí-lo né então nesse instante não podia chamar um impostor ali uma pessoa criminosa né então nesse instante Judas também foi convocado né então os apóstolos eles acharam três para ficar lá por que Pedro? porque Pedro era aquele que era avoraçado Pedro além de ser um homem marombado ser todo bem furnido né trabalhava jogando ele dentro do mar e puxando tinha que ser forte pelo menos os braços fortes né se alimentava mal mas tinha um pouco de ser uma pessoa assim musculosa né e diante disso também Tiago né que é considerado seu irmão também estava com isso então nesse instante existia toda uma situação mas a gente pode perguntar por que não convocou Mateus? né Mateus era convocando de imposto né disse olha já era a gente pode denoer a parada mas depois você sabe né tem um imposto aí por conta de ação daquilo então ele resolveu não contratar também Mateus para entrar e chamou só os apóstolos e entrou os três que citei né e aí quando eles entram a mãe desesperada tinha ficado né o pai foi desesperado atrás e a mãe coitada tinha que ir lá tava terminando o resto de lágrimas que tinha no rosto né na sua na sua chorando aí pedindo socorro agora para a filha e quando Jesus entra nesse instante e olha e vê a neném deitada e diz ela apenas dorme né e ele vai era uma garota de 12 anos de idade né quando ele disse tá ali tão ruim né que quer dizer exatamente levanta-te e as pessoas dizem o nome da menina era Talita Queen não, Talita Queen não tem nada a ver com isso não é conhecida como Talita Queen mas o nome dela não é Talita Queen Talita Queen quer dizer levanta-te né e ele olha realmente ela tinha ficado muito tempo sem se alimentar e nesse instante ele vai e olha para os pais da menina e diz dê comida para ela para que ela possa ficar forte e bonita como ela sempre foi nesse instante Jesus havia pregado de manhã na cintagoga já era mais ou menos entre sete mais que podia ser oito horas da manhã quando vão trazendo pelo cabelo arrastado uma senhora seu nome não importa era alguém que havia adulterado e a gente se pergunta adulterar é pecado? sim porque ela havia sido pega em adulterio havia assumido um relacionamento com alguém nem desse relacionamento que ela havia assumido ela havia descumprido uma coisa mas ninguém perguntou por que nem como existe toda uma história por trás disso que a gente não vai entrar no mérito aqui mas aqueles senhores levaram a mulher em adulterio se a gente pergunta existe adulterio em uma pessoa só? eu creio que não para adulterar tem que ter pelo menos três pessoas o esposo a esposa e o amante ou a pessoa que adulterou então nesse instante vai ter duas pessoas que adulteram ou a mulher ou o homem do casal vai adulterar então nesse instante que adulteram seriam dois e mais o responsável pelo menos adulterio porque uma esposa ela comete adulterio ou o esposo comete adulterio porque está faltando alguma coisa no casal o que é que falta? é sal? é pimenta? não, não é nada disso o que está faltando é entendimento é compreensão é organização é preparo para o relacionamento ou se junta em qualquer coisa não sei aqui mas em Fortaleza as pessoas às vezes vão para uma festa um olha para o outro e diz como é que é? como é que é? não se casar amanhã sai, se casam e dois dias depois estão se separando então é muito complicado é muito complicado levaram a senhora puxando pelo cabelo o répte cabe repetindo porque a metade é que a gente se mora porque os homens vão forte e eles puxando a senhora pelo cabelo arrastaram e jogaram nos pés de Jesus quando arrastam nos pés de Jesus a senhora e dizem para ele essa senhora foi pegada do pé o que é que a gente faz? nesse instante Jesus estava numa sinuca de bico estava numa pegadinha porque era uma situação que se ele dissesse libera a mulher para pregar que sua religião que sua fala era para a fala verdadeira criaria um problema para ele porque ele seria imediatamente preso e condenado porque se ele liberasse a mulher eles estavam descumprindo a lei de Moisés consequentemente a lei judaica não permitia e se ele disser mãe prender toda a sua lei todos os seus ensinamentos não valiam de nada era simplesmente algo banal algo que não valia nada ele se desqualificava ou um bobão era um palhaço da corte e Jesus olha se a cora no chão e começa passa a mão pega um graveto e começa a descrever algumas palavras de ordem como amor carinho paz ternura todo lugar tem gente impaciente naquele instante encontraram também gente impaciente e lá se está uma criatura e chega perto de Jesus e o camarada chega e fala para Jesus como é que é a gente mata ou não mata a mulher libera ou não libera e Jesus olha e diz assim aquele que não tem pecado atire a primeira vocês imaginem nós estivéssemos naquele negócio que talvez algum de nós que estivesse lá a gente saiu também como todo mundo sai de lá porque todos nós temos pecado nós todos temos alguma coisa mal resolvida hoje amanhã mais tarde aqui há dois anos sei lá em quanto tempo porque a maior parte das vezes a gente não tem coragem mas uma hora tem que chegar a coragem e é nesse instante que Jesus está lá que coloca isso e todo mundo se retira quando todo mundo se retira e Jesus nesse instante está aí agora só com a mulher e ela pergunta Jesus olha para ela e diz cadê aqueles que te acusavam e ela diz senhor todo mundo foi embora só está tudo e ele diz eu também não tinha curso olha que ensinamento mais lindo do mestre quando ele diz eu também não tinha curso ele está dizendo que por pior que seja cada um de nós nessa sala encarnado desencarnado não importa para ele ele perdoa do mesmo jeito então se você não eu não vou vai ser perdoado sim par de confusão nesse instante que você se acha o coitadinho pobre velho você é pobre velho você é verdadeiramente alguém que precisa de amor então é nesse instante que você recebe o upgrade agora você tem que saber receber porque muitos de nós dizem vai em paz aí a paz passa bem aqui de lado e foi para onde eu sei lá Deus te abençoe a benção passou por lá porque a gente não quer benção muitos de nós não querem benção quer continuar sofrendo às vezes eu me deparo com algumas senhoras e dizem é importante a gente sofrer faz bem eu digo irmão eu não acho que faça bem não mas a gente tem que passar pelo sofrimento a gente tem que passar de forma benéfica e é importante tudo é importante desde que a gente ame a gente vai ser amado vai ser importante essa situação mas é preciso que eu entenda que Jesus perdoou uma senhora adúltera e que não a condenou mas além disso ele falou algo mais sublime ele vai e diz para ela com toda a propriedade vai não pegas mais vai e pode ser que tu não tenha uma nova chance de passar por essa situação no atendimento fraterno as vezes os senhores chegam para mim e dizem irmão eu estou tão arrependido foi que houve amado aí ele diz eu traí minha esposa tipo foi foi e aí o que acontece vai continuar traindo ai irmão um casamento só é bom quando a gente trai a esposa eu disse porque tu está nessa conflita tão grande ai irmão eu estou arrependido eu não entendo uma hora é bom uma hora é ruim como é que pode aí eu sempre digo para os senhores e para as senhoras porque não é só homem não eu me recordo de uma vez na casa espírita que eu atendi um total de 12 pessoas nesse dia e quando já era quase meia noite fui atendir a última senhora para falar com ela e dessas 12 pessoas 12 no atendimento de um dia todos os 12 falaram sobre adultério e todos haviam adultério eu fiquei assustado 12 pessoas que foram fazer atendimento fraterno todos os 12 eram para o atendimento adultério e todos os 12 falavam amém mas isso se combinava eu depois falei será que organizaram um grupo ali então você é para cá para pegar uma graça comigo ou me assustar e me apavorar talvez sim então não sei mas eu sei que o grande problema é que se comentava dessa história ai meu batim só é interessante se houver uma coisa por fora eu diria a vocês isso está errado e quem fez ou quem por acaso aconteceu alguma vez ok tudo bem pega essa situação enrola no saco pá joga dentro do lixo bota no caminhão de lixo e manda ele levar joga lá no lixão e diz até logo não faz de novo porque as situações de erro uma vez é perdoada será que é perdoada pela segunda será que não há uma descoberta será que tem um patrimônio na tua mão magnífico de lindo e tu joga no mato será que essa coisa bondosa amorosa que você tem ao seu lado uma esposa de ouro uma esposa de ouro e você está trocando por conta de que? está trocando por Rulão está trocando por um prazer sexual está trocando por uma coisa sabe assim momentânea algo barato algo louco por isso eu recomendei a todo esse grupo que foi atendido nesse dia como em outras centenas de pessoas que foram eu sempre recomendo faz o que a passagem de Jesus da mulher adulta diz assim eu digo assim não faz mais dá um basta nisso encerra passa a régua e diz até logo porque senão vai ser uma continuidade faz oito aí no dia que pegou tu perde o patrimônio que tem ah mas se perder por que não presta eu digo não é por que as vezes nós podemos ser encantados com a situação nós podemos muitas vezes ser hipnotizados eu já vi pessoas serem hipnotizadas né encontram um velho amor do passado e encontram com ele e fica oh meu deus ai que coisa maravilhosa eu estou apaixonado eu estou apaixonado fica louco 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 homem louco alucinado não é brincadeira homem desesperado homem chegava pegava na mão e dizia irmão Marquinhos o que é que eu faço o que é que eu faço eu estou apaixonado eu estou louco eu vou trair não trai não trai vamos segurar e começava a conversar nesse instante as pessoas ficavam esse cara é louco só um louco pode resolver um problema de outro ou doido né então era assim que a gente conversava conversava chama a pessoa chama o outro conversa troca ideia né e vê que tem uma outra ação violentíssima era encarnação espaçada por esposa e esposa né amava-se verdadeiramente por um erro por um assistente percurso estão em outra situação e aí a coisa cria todo o sistema mas ele tem que honrar a situação pela qual ele aceitou ser então se nós erramos no caminho vamos assumir nosso erro vamos assumir que erramos vamos assumir que tem um problema vamos assumir que vamos transformar e é nessa transformação que vai acontecendo é aí que Jesus dá a oportunidade para a senhora que foi adulta dela se transformar né e aí ele olhando para ela e já dizendo que a perdoa Jesus andou por todo canto anda por todo canto está no coração de cada um de nós está perto de nós está do lado está de fronte né e aqui está os tesouros do céu esses tesouros nada mais são do que a certeza de que cada um de nós pode ser feliz a partir do momento em que ter valores diferentes ter valores por quê? porque a ferrugem vai pegar o ferro a ferrugem vai encontrar o metal e vai dar problema no metal mas se nós fazemos uma atitude boa se nós praticamos o bem se nós somos de ação de praticar a energia do amor a atender a uma realidade de vida nós vamos nos transformando se nós entendemos que Jesus prega que bem-aventurados são aqueles que sofrem está lá no capítulo número 5 bem-aventurados os aflitos como é que alguém pode ser bem-aventurado os aflitos? a gente pode perguntar o que Jesus queria dizer com essa loucura? como é que alguém pode ser bem-aventurado? pode ser bem-aventurado porque aquele que recebe a aflição como forma de ensinamento e entende que aquele momento é um momento grandioso porque a aflição foi gerada por uma situação da qual ele vivenciou ou vivencia vivenciou no passado e vivencia no momento essa aflição vem a ele ele está agora resolvendo uma coisa mal resolvida de que não havia sido resolvida e que agora está em fronte e ele tem que resolver então eles bem-aventurados os aflitos pois deles é o reino dos céus esse reino dos céus nada mais é do que um momento de alegria de entendimento e de compreensão eu vou entender que a aflição minha está lá longe? não ela está aqui está presente mas a forma como eu conduzo cada atitude cada gesto cada problema é que vai resolver porque se eu não amanhã eu resolvo amanhã quando? não não vou não vou para com isso rapaz vamos ter que enfrentar a história de que eu estou pronto ou não estou eu tenho que enfrentar sim é sim não é não porque as vezes a gente chega e diz eu estou pronto para amar Jesus então ouve não fique na história de ficar na minha boca não é mas tem um cinema hoje eu fiquei de falar com o pessoal para ajudar na comunidade hoje a noite tem uma sopa para a gente ajudar os necessitados no meio da rua ah mas estou tão cansado hoje não na próxima semana eu vou aí na outra ah minha namorada ligou eu não posso deixar minha namorada por uma sopa de rua mendigo que estão lá é só mendigo enfarelado né é menino de rua não serve não é prostituta é menino desviado na droga não vou nada hoje não não trago minha namorada por isso não aí na outra semana ah é os 15 anos sai de quem toda semana tem um negócio é invadiando quando chega na última semana de vida a gente não está mais para adiar aí o que acontece a gente se carga então nesse instante que a aflição vai vir em nosso coração então é preciso que a gente receba logo essa aflição hoje e diz é eu sei que ela chegou mas se ela quiser ela vai comigo se ela não quiser ela não vai e se ela não for é problema dela que ela perde né a namorada não vai com você porque ela não quer ir então ela não quer crescer ela que fique lá você não pode abandonar o trabalho de Jesus você vai para a favela você vai para o meio da rua distribuir a comida você vai atender os enfermos mas aqui nos Estados Unidos não tem muito pouco irmão desse tipo mas tem tem muita gente tem muita gente angustiada pelo meio da rua tem muita gente deprimida tem muita gente triste tem muita gente drogada principalmente então em todo canto tem gente necessitada a gente achar que é só lá no Brasil é só lá na China é só no Japão não sei aonde é não em todo canto tem gente que precisa do abraço tem gente que precisa do nosso ouvido emprestado tem gente que precisa ver o quanto é bom esse momento e é importante que a gente possa escutar esses ensinamentos de que forma ouvir porque a gente às vezes se acha que não tem capacidade para ouvir tem foi lida uma mensagem tão linda mas eu não tenho capacidade de ouvir de entender tem acontece que é a prática a prática vai levar à perfeição então a gente está trabalhando todo dia esse sentido é hoje é amanhã é depois e cada instante que eu vou compreendendo eu vou fazendo como esses seguidores de tanto ouvir que é bom ser bom eu acabo me convencendo então é nesse sentido que a gente tem que se fazer de tanto a gente vir para a casa espinta a gente vai se transformando vai se transformando daqui a pouco a gente vai ai aquele dica aquele rapaz falou aquele negócio ai aquela moça falou ai fulano de tal disse aqui agora é diferente agora eu já sei como é uma hora bateu de tanto que você ouvir que é bom ser bom você se convence e você vai ser bom porque é mais fácil e ai está Jesus só observando o pessoal que não estava ganhando o gasofilato o gasofilato era um jarro assim que as pessoas colocavam o dinheiro e Jesus com os apóstolos lhe dá um ensinamento que não importa a questão da quantidade mas importa a qualidade a forma como foi trabalhada esse instante ai uma senhora nem de prata era de cobre de bronze e ela vai e coloca as duas moedas só que essas duas moedas essa senhora segundo o Leandro Storris essa senhora quando deposita essas duas moedas foi o trabalho devido dela todinho para arrecadar essas duas moedas e ela pagou um dinheiro caiu em uma calavana de cigano até a cidade e quando lá chega coloca tudo o que possuía então ela vai e coloca seu patrimônio todo após ela terminar conta a ele que na saída ela foi com a neta porque a neta foi segurando que ela não conseguia viver normalmente na saída ela desencarna e a neta tem problemas e outra série de histórias que não vem o nosso caso vem o caso apenas explicar de que a senhora deu tudo o que possuía então não é preciso nós darmos dinheiro é preciso nós darmos hoje o bem mais precioso que eu acho dos senhores e das senhoras aqui presentes chama-se tempo esse carinho de vocês estarem hoje aqui é o tempo de vocês que vale é o amor é essa certeza de que duas moedas representam toda uma vida como 10 dólares como 50 dólares como o dinheiro que for e aí ela sai rindo para as paredes porque pegou todo seu patrimônio e entregou para o bem é aí que está somos nós que às vezes nos negamos não é dar para os outros não nós nos negamos a dar para nós mesmo você já viu isso às vezes quando a gente vai comprar um presente para alguém a gente se pergunta você se daria esse presente ah para mim não mas é para fulano ele me deu não sei o que eu tenho que fazer diferente mas não é assim nós temos que ser diferentes com essas questões tá gente a partir do momento que eu dou para o outro eu tenho que dar primeiro para mim eu dou um buquê de rosa para alguém é porque eu quero um buquê de rosa primeiro para mim então quando eu ver o buquê de rosa lá em casa aí eu digo agora eu posso dar um buquê de rosa para alguém porque eu tenho um buquê e eu não vou me esquivar de me presentear com esse amor então eu trabalho dou o presente para mim e depois eu dou para o outro eu dou o amor que eu possuo aqui são os enfermos todo e qualquer enfermo que estiver pelo meio do mundo aonde estiver nesse instante está sendo assistido pelo mestre o mestre olha não só os enfermos mas ele também olha pelos sadios uma vez uma senhora chegou para mim esse irmão Barquete Jesus nem olha para mim eu digo por quê porque eu estou bem porque eu estou com saúde eu digo aí é que a senhora se engana aí é que ele olha mais é para a senhora porque ele está atento àqueles que estão sadios porque tem uma razão de ser de estar sadio então para a senhora não cair enferma é preciso que a senhora saiba que a senhora tem que estar bem então para a senhora estar bem a senhora está todo tempo vigilante e aí é que ele está todo tempo cuidado olha aqui vai para ali não faça isso olha está se cedendo vai com calma aí a gente vê que Jesus nesse instante está cuidando da gente a gente vê aquela voz não vai não vai não vai não quer demais não vai aí a pessoa não vai o que foi que é isso? o que foi eu falando? o que ele está aí dizendo? é o bem falando então é Jesus que manda conta de tudo aí ela foi assim ah é não sabia ele não cuida só dos enfermos dos doentes dos custos aleijados dos cegos não ele cuida daqueles que estão sadios achando graça para as paredes porque é esse que precisa receber energia mesmo porque é ele que vai ajudar aquele que está enfermo como é que um enfermo né Jesus disse como é que um cego pode me autossecar os dois estão doidos no tanque né é por isso é o cuidado que a gente tem que ter é o cuidado de simplesmente ter a atenção de saber que ele cuida de nós por pior que a gente seja mesmo que a gente seja adulto que a gente seja mal caráter que a gente seja o que for e aí essa cena é maravilhosa esse rapaz estava na sinagoga nos degraus da sinagoga mendigo profissional desde cedo e quando ele está lá mendigando e um dos apóstolos chega e diz senhor o mestre isso pra mim essa criatura aí quem foi que pegou Jesus olhou foi o pai dele foi ele quem foi que pegou o senhor aí Jesus olha e diz nem foi ele nem foi a mãe dele nem foi o pai dele nem foi ninguém ele está cego desde a nascença para a glória de Deus olha que lindo pra mim uma das passagens mais sublimes do evangelho é o exemplo máximo de que alguém vem no sacrifício vem no plano espiritual já iluminado pra ser um mendigo profissional a vida inteira para a glória de Deus para 30 e tantos anos como ele esperou para ser a glória de Deus é demais entendeu é sublime é digno de qualquer beijo e abraço uma criatura dessa então nesse instante Jesus vai dizer ele ficou sago pra que nele se fizesse a glória de Deus então foi alguém que veio no sacrifício e que ele não tinha nenhum pecado que ele não tinha nenhuma bronca que estava todo resolvido que ele era o cara e Jesus simplesmente dá o cuspiro no chão faz o omeleca né coloca nos olhos do Senhor e diz vá se lavar no tanque siloé esse tanquezinho aí ele vai lava-se toma um banho né e nesse instante que ele toma um banho ele se transforma passa a enxergar e agora enxergando as próprias mãos enxergando assim e vendo a transformação que ele está ele não acredita pô eu agora sou gente eu agora estou diferente ele recebe um upgrade agora para uma transformação de quem ele já é um transformado vocês imaginem quando alguém tem um cargo já é o máximo da empresa aí chega alguém e diz você não é mais só isso agora você é tudo e a pessoa eu sou tudo você merece então foi o caso dele cego a vida inteira e nesse instante ele agora enxerga enxerga para mostrar que desde cego ninguém poderia negar que ele era cego ninguém poderia dizer não ele foi curado agora foi uma cegueira arrepentindo não o camarada desde cego desde nascença o pai e a mãe confirmando então nesse instante não tem por onde ele era cego mesmo então ele veio em um sacrifício pessoal né como esses grandes espíritos iluminados São Francisco de Assis né Maria Tereza entre muitos outros vieram ao planeta em sacrifício para mostrar a nós a coisa do bem como Jesus veio também né veio no sacrifício e aí esse jovem veio para o sacrifício para mostrar que nós todos podemos nos sacrificar também pelo Cristo dando um pouco de nós para esse amor dele que tanto transforma cada um de nós aí está Jesus no meio das crianças ele disse que nós temos que ser puro como as crianças nós temos que estar sempre transformando e nesse instante que Jesus estava querendo ali ao lado das crianças os apóstolos queriam interditar Jesus porque a pureza que Jesus diz que esse ensinamento que ele coloca ser puro como uma criança porque a criança não tem não tem assim nenhuma restrição ela olha para a gente e diz tio como tu está velho hein não são esses cabelos brancos mas foi que eu passei ali estava pintando e caiu um pouco de tinta por isso você está vendo mas ela diz ela diz assim de bucha na cara então ela diz tá velho outro dia eu passei e tá com o cabelo todo assim eu digo e tu era michuruca agora já está bem grande andando com as próprias pernas aí diz ai começa a confusão um brincando com o outro essa confusão de criança e aí Jesus mostrando o quanto esse amor de trocando de criança pega uma pessoa pega outra pessoa vocês imaginam Jesus nesse fuchicado com as crianças eu imagino ele sentado no meio de uma roda e o roda de criança rodeando e um pegava e o outro peliscava e o outro empurrava depois ele pegou na mão fez cobra cega pegou aquele negócio fez roda gigante é uma roda grande roda roda pequena depois botou o ventre ficou falando de cobra cega o que Jesus deve ter aprontado com esse roda de criança deve ter sido uma loucura as crianças estão em delírio e por que as crianças queriam pegar Jesus? você pode perguntar todo mundo queria todo mundo passava e Jesus era o cara quer dizer o senhor estava aleijado o senhor estava andando pegava um enfermo pegava outro pegava uma coisa pegava outra então Jesus é essa transformação Jesus é essa figura maravilhosa que ensina para nós todos os ensinamentos todas essas coisas maravilhosas é importante que a gente saiba que Jesus veio ao mundo para nos trazer o amor através da pureza do seu coração não escondeu nada tudo o que sabia passou para nós por que a gente não? porque nós somos preguiços tenha paciência tenha paciência a gente vai devagarinho começando a transformar a gente vai devagarinho acreditando que pode modificar esse mundo mas primeiro a gente tem que se modificar a nós mesmos é aí onde a gente encontra a certeza de que esse momento que ele está entre as pessoas ele está mostrando que o amor existe está mostrando que ele não veio ao mundo simplesmente para ser aquele idolatrado para ser aquele que está sempre sendo cortejado mas todo mundo queria ficar perto dele porque a energia do bem que ele transmitia era tamanha que em momento algum existia coisa ruim nele só existia bondade então onde ele chegava as pessoas queriam chegar e acontecer por fim a gente fala de Jesus que ele diz que quer pegar cada um de nós para colocar no seu barco e transformar esse barco onde ele diz que eu vos transformarei pescadores pescadores de homens de mulheres de crianças de velhos sem relato a quem for então nesse instante ser um pescador com Jesus é transformar a coisa ruim em coisa boa por isso nesse momento que eu quero convidar cada um de vocês a mentalizar e a ideia de que nós podemos e devemos entrar no barco o barco está aí não vai afundar o barco não vai mostrar para nós o quanto o amor pode se expandir ele vai mostrar que o amor existe o amor vai encontrar barreiras não o amor não encontra barreiras o amor se expande em todas as situações por isso eu queria convidar que todos nós pudéssemos entrar dentro do barco de Jesus essa beleza desse mar mar da galiléia lago de tiberias ou o nome que eu chamar tinha vários nomes então é importante que a gente saiba que entrar no barco é aceitar Jesus é aceitar esse amor para transformar as outras pessoas e essa transformação não vem através de um de uma sintonia de uma frequência eu sou hoje sou amanhã sou depois da mesma pessoa se eu me deparo com alguém simples eu trato normal se eu me deparo com alguém importante eu trato normal eu vou ser como Jesus foi trata bem todo mundo seja da criança que abraça seja do adulto que abraça seja do inferno seja do endemoniado ele abraça todo mundo é esse Jesus que a gente vai entrar no barco dele e se a gente entra no barco ele vai ser o timoneiro e quando a gente tem timoneiro como Jesus toando conta do nosso barco a gente pode ir por qualquer lugar a gente vai por mar revoltos a gente vai por mar de calmaria a gente vai para qualquer lugar mas o barco no final ancora em um lugar seguro em um lugar firme em um lugar que realmente nós estamos querendo chegar assim sendo cada um de nós aceitando Jesus em seus ensinamentos em suas passagens a gente está dizendo Senhor entra em mim faz de mim o teu instrumento e ele diz entra no meu barco e eu te conduirei a águas plenas a águas verdadeiramente sadias a água sadia nada mais é do que ver bem e ver em paz e só viver em paz e só viver bem quem quer e quem escolhe viver em paz e viver em paz é fácil eu diria que é não não é fácil viver bem em paz viver bem é dificílimo viver em paz é mais difícil mas nós somos capazes de nos transformar a partir do instante em que eu quero eu posso eu consigo mas no instante em que eu ficar achando que eu sou coitadinho eu vou tropeçar eu vou cair eu vou me machucar eu vou me ferir nos espinhos vou me machucar nas pedras vou me sujar no lodo félio mas enquanto eu achar que tenho como timoneiro meu barco Jesus meu barco não afunda meu barco segue por mares jamais vistos jamais explorados e lá a gente vai encontrar o que a gente busca que é amor carinho e muita paz obrigado pelo paciência de vocês pelo carinho e que Deus continue abençoando cada um dos senhores e das senhoras muita paz e que Deus